Secretaria de Esportes do município de Joara, anexo ao ginásio Ângelo Simval Riva. Viemos para conversar com o secretário Edivaldo Oliveira, o popular Douradina, a respeito dos eventos esportivos que estão vindo por aí. Já nesse mês de fevereiro, vai ter a realização do torneio de Maia e a preparação para o primeiro Futebol Society já está sendo realizada. E o secretário conversou com a nossa equipe de reportagem, contando os detalhes desses próximos eventos que serão realizados aqui no nosso município de Joara. O torneio de Maia vai acontecer no dia 17, aqui na Vila Olímpica, às 14h. A inscrição ficou combinada das 13h até as 14h no local onde vai ser o torneio da Maia. E qual será a premiação para esse torneio? No primeiro lugar, R$ 300, segundo lugar, R$ 300 e troféu. A partir de que idade, secretário, as pessoas já estão fazendo a sua inscrição? A idade a gente não colocou, né? Acima de 15 anos, né? Já pode vir fazer a sua inscrição, porque a Maia tem uma restrição por causa do peso e do jeito de jogar ela também. E a inscrição, ela pode ser feita aqui na secretaria, pode ser feita online, como que funciona? Também já está aberta a inscrição da Maia aqui na secretaria, se a dupla tiver vontade, já vem aqui e faz. Já fica certo, organizado para no dia do sorteio. Assim que começar o sorteio, não pode cadastrar mais nenhuma dupla. No dia, haverá a possibilidade de estar se inscrevendo também? Sim. No sábado, das 13h até 10h para as duas que vai começar o torneio, quando começar o sorteio, não tem mais como cadastrar, né? Porque a gente faz um sorteio online lá e acredito que aí não tem como você cadastrar, você vai chegando e cadastrando. Então, a realização é especial já, início de ano, da secretaria de esporte, para já movimentar já o esporte aqui no município. É, já começamos dia 28 de janeiro com a Betis, né? Foi um sucesso a Betis. A Maia, ano passado, foi um sucesso também. É o segundo evento individual, né? E assim que acabar a Maia, também já temos mais novidade para o campeonato. E qual seria essa novidade, já que a secretaria já está preparando? É, fazer um convite, né? O Societe, que ano passado não teve o segundo campeonato do Societe. Esse ano a gente vai começar com o Societe. Fazer um convite para o pessoal vir buscar ficha, né? A gente limitou um a 12 equipes, mas se tiver mais que 12 equipes, a gente também vai escrever e vai colocar no torneio, no campeonato do Societe, tá? Não é porque a gente escreveu 12 equipes ao limite que não possa escrever mais equipe. Então, os interessados já em estar preparando os times para o Futebol Societe, já pode estar vindo também na secretaria pegar informações? Com certeza, a ficha já está feita aqui. Se tiver 12, 13, 14, 15, 16 times, o campeonato vai ser feito com todo esse time agora. Já tem data já programada para a reunião, o congresso com as equipes? Dia 23 de fevereiro é o congresso e dia 4 de março é o começo do campeonato. E a premiação, está estimada em quê? Ainda no congresso a gente vai discutir sobre a premiação. Obrigado. 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 Obrigado.